Red Dead Redemption 2 Olha só Olha só Olha só a vista daqui Linda Sério Vista maravilhosa mesmo Da Aqui da Vista maravilhosa Aqui da natureza Do rio Que beleza mesmo Este jogo é Este jogo é a nível De gráficos e De grafismo está Uma coisa absurda e Bastante realista Bem Vamos pegar no menor que Cavalo doido ou que era Acho que no ultimo video Por causa disso falhei a missão E temos aqui um Um rebanho Um rebanho de ovelhas Lindo Estão bem Estão bem Bom trabalho É e temos aqui um Um cão ladrão Um cão pastora Bem Bem giro aqui as ovelhas a A pastar Bem Vamos então ao que interessa Primeiro lugar Uma coisa que eu vou fazer é Vou alimentar aqui a Aqui o menorca Olha aqui um pouco de feno Mais um bocadinho E vou escová-lo Escová-lo um pouco Escová-lo um pouco Porque aquilo Porque escovar E alimentar o cavalo Ajuda A aumentar ali a Ponto para além A aumentar a confiança Comigo Aqui com o O arter Ajuda também Ajuda também a A desenvolver melhor as capacidades do cavalo E pronto neste caso A aumentar o fogo A aumentar a A vida E isso dá muito jeito Bem Então vamos aqui ao mapa E eu tenho aqui missão para fazer com o Do 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 Eu menciono que pode haver recompensas disponíveis na delegacia de Valentine Mas eu não vou fazer isso agora Caça as recompensas e isso tudo a deixa para outra altura Eu nos vídeos só me foco mesmo nas missões principais Bem, então vamos fazer a missão da Mary Linton É isso mesmo, vamos fazer a missão principal Vai ser a missão com ela Você encontrou um local de peixe lendário Seu mapa foi atualizado Ah ok, eu estou... Agora estava aí para o Basil Elizabeth, estava aí para o sítio errado Deixa eu ver Dakota River Ah Está aqui, encontrei aqui um peixe lendário, ou seja Peixe lendário, ou seja, este é daqueles peixes raros que vão aparecer Que estão espalhados como os animais lendários Estão espalhados aqui pelo mapa Peixes esses que eu depois vou Também apanhar Por enquanto não posso fazer isso ainda Porque não tenho cana de pesca Mas pronto Bom Vamos seguir então Para a missão com a Mary Linton Vamos vir aqui e dar aqui uma boa Uma boa corrida aqui com o cavalo Numa noite bem bonita O cenário de noite também fica bonito Tem aqui um viadito a passar por mim Vamos com calma Vamos com calma Transmissões também ao vivo Por isso para já não Para já ainda não porque... Para já ainda não porque... Onde? Onde? É tudo bem, cara. É tudo bem, cara? Sim, ok, cara. Sim, é tudo bem, cara? Você está tudo bem, cara? Ei, ei, vamos falar sobre isso! Arthur, Arthur, venha e lenda uma mão aqui! Vem lá e chamem a sua mamãe aqui. Beleza, eu tenho um bagulho. Você não vai querer desistir disso. Aquele droga tem amigos mentais, acredita-me. Oh, o diabo! Estou perdendo meu tempo, de qualquer forma. Eu aprecio, Arthur. Não tenho senso de humor dos caras por aqui. Quanto droga você? Só droga normal. De qualquer forma, eu provavelmente deveria tocar a chuva. Eu vou estar no campo, se você me precisar. Boa! É uma coisa incrível. Ah, está aqui o Coisa da Recompensa. Ah! O que é que eu estou a fazer, meu? Estou a parar aqui porque eu não vou... Eu não vou fazer isso agora. Eu agora vou na missão da... Lá da missão... Vou lá para a missão da Marilyn, entendeu? Por aqui, tranquilo. Por aqui, tranquilo. Bem, aqui está. E cheguei. Cheguei. Não há sítio para prender o cavalo. Tá. Fica... Fica assim. Se lixo. Vamos lá então. Botei aqui a porta. Sim? Desculpa, eu não queria te distorber, senhora. Está a senhora Linton? Eu vou ver. Desculpa, Linton. Uma chamada para você. Olá, Arthur. Mary? Eu ouvi que você e seus amigos estavam lá. Eu... Ok. Onde está... Onde está o nome dele? Morreu. Eu me desculpa de ouvir isso. Sim, eu também. Eu também. Aconteceu um tempo atrás. Pneumônia. Não é um negócio. Claro. Então... Você... Você fez uma esposa e veio aqui procurando por mim, é isso? Não. Não. Não é assim, Arthur. Ah. Ok. Escute, Arthur. Eu... Eu... Minha família. Eu preciso da sua ajuda. Você quer dizer, a família que sempre olha por mim? Você quer me ajudar? É meu pequeno irmão, Jamie. Eu sempre gostei, Jamie. Eu sempre gostei, Jamie. Pelo menos comparado com os restos. Ele está rompendo o coração do pai. O pai tem um coração. Não me faça pedir a você, Arthur. Meu dinheiro, minha vida... Eu... Eu não sei o suficiente. Eu desculpe. Eu desculpe. Nós precisamos da sua ajuda muito ruim. O pequeno Jamie se juntou... Os Chalonians. Esse ordem religioso estranho. Bom para ele. Eles são muito loucos, Arthur. Eles vão matar ele. Você é a única pessoa que ele vai ouvir. Então... Eu estou muito ruim para casar com a sua família. Mas é bom me pedir para me ajudar e salvar a sua família. Eu desculpe. Eu entendo se você não quer me ajudar, mas... Eu acho que você é muito importante. Há muito tempo agora. Estou pedindo a você, Arthur. Eu digo, deixe Jamie viver a vida da Jamie, e não o sonho que seu pai sonhou para ele. Jamie é tão inocente, Arthur. Por favor, Arthur. Você pode me ajudar? Onde está ele? Alguém perto da Carmody Dell, eu acho. O rancho lá disse que ele tinha visto no Cumberland. Eu só quero ele voltar, Arthur. Se você encontre ele, traz ele para mim na estaciona. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou te dar. Você já me dar. Sim. Bem. Vamos lá ajudar então a... Vamos lá buscar então o irmão da... Aqui da Mary. O Jamie. Parece que se juntou a uma seita. Uma seita quer dizer, um grupo religioso, uma seita como ela diz. Aí é bacana. Não podia estar mais perto. Ou seja... Ou seja, temos mais uma viagenzinha pela frente, pessoal. Podia estar um bocadinho mais perto, mas pronto. Mas não fala mal. Eu até gosto de andar a cavalo. E é agradável. É agradável. Sério. É agradável andar a cavalo. É muito bom. Neste jogo. É super tranquilo. Mas temos aqui mais uma missão pela frente. Para fazer. Vamos lá então buscar o irmão dela. Vamos lá. Juntou-se a um grupo maluco. Os Keloni. Ou só o caraças. Vamos lá então. Seguir aqui o caminho. Tranquilamente. É uma viagenzinha tranquila. Ok. Lá se foi a tranquilidade. É. Estava ali um... Sério? Pai, viste que tu estás em todo lado, meu. Um dólar para o seu futuro. Um dólar para o seu futebol. Um dólar para o seu futebol. Aqui está. Então vamos lá. Seja comente amigo. Seja comente. Seja comente. Encontrado a peças de fogo e fome. O diabo vai fazer seu sacrifício. Ok. Esti bem com certeza o que vou fazer com isso. Venha. É muito sinistro, mas ele em algumas coisas até tem um pouco de razão. O Arter é que não o leva tão a sério. Bem, vamos aqui seguir o caminho. Tranquilamente. Isto é o que meu? Opa, acampamento de gangue. Espera ai, espera ai, espera ai. Era ai, temos aqui, opa, temos aqui. Temos aqui acampamento de gangue. Era ai que eu antes, era ai que eu vou matar estes skins meu. O que tu vais achar de vela meu? Tem que ter cuidado. Tiro na cabeça, certeiro. Ok, eles são só dois. Estão sendo assim. Estão lá, calminha, aqui. Oh, este era já a cabeça deste. Oh, bacano, onde é que estás? Ai 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 ai. Estão lá? Quase que morri. Estar aqui um pouco a vida. Bem, vem mesmo a calhar este equipamento do Driscoll aqui no caminho. Assim vou poder... Bem, há um pelo mentira. Oh, espera ai, espera ai, espera ai que eu vou ter visitado mais um. Ok, baixa-te. Baixa-te. Vai, pegue o ponto! Oh, palhaço. E... Não? Para ti também não, amigo. Ah, mete a jeito, mete a jeito. Mete a jeito para eu te enfiar uma bala na cabeça. Lindo. Muito bom. Fizeram bem a vida comigo. Olha que, olha que maravilha. É... Não, não vou largar a minha... Não vou largar o meu... Não vou largar aqui minha shotgun de cando cerrado. Nem pensar nisso. Bem, antes de fazer aqui a missão que o... Antes de ir lá apanhar o Irmão da... o Jamie Quero primeiro... Claro, quero primeiro acabar de... Saquear aqui os O'Driscolls Senhora... Este já... Este já lhe tirei tudo Estão agora... saquear aqui este Foi bom, vem mesmo a calhar apanhar estes O'Driscolls aqui pelo caminho Aí, onde é que está o outro, meu? Ah, está aqui Acho que já saquei... isso mesmo... Oh, um dólar e 42 Ok... Bem, eu não queria perder a... Eu não queria perder aqui a shotgun O Alberto vaqueirozado Não, meu... não quer pegar em ti, meu... Quer apanhar a... Onde é que eu quero pegar, meu? Quero é... Quero é armas, meu Quero é uma... Quero uma pistola, meu Ah, o que é que há aqui? Bolachas Café Guma em cocaína Dá-se de pão Não é isso que eu quero, meu Ok, não era isto que eu queria fazer, mas ok Ok, não deu para apanhar a... Não deu para apanhar agora a pistola, não faz mal, eu também não... Não quer fazer isso Um cavalo está agitado devido a um perdedor? Ah... Ah, é lobos, claro É os lobos Ah, bem Ah bem, lobinhos, ficam para trás que há aqui uma pintarola Podem atacar o gajo que vai... que está aí na vossa direção Bem, dei cabo dos... Dei cabo daqueles... Daqueles... Old Riskals Agora vou... Agora vou seguir direto... Ao... Ao objetivo... Ao objetivo... Dei cabo daqueles... Ah... Ok... Ah... Não acho que vale... Ah, estou... E vamos lá... Dar-lhe um bocadinho de comida... Pronto... Pães de aveia clássicos... Vamos... Ah... Vamos só fazer aqui uma coisa... Ah... Pistoleiro... Ok... Mudei aqui para... Pistoleiro... Mas... Eu vou fazer... Claro... Eu vou fazer outra coisa, né? Isso... É só para limpar a roupa, é? É? Lavagem instantânea... Estava com o casaco susto de sangue... Já não tenho o casaco susto de sangue... Já não tenho o casaco susto de sangue... É... Vamos lá ver aqui o... Falar aqui com estes bacanhos... Que elonismo... Lá... Tem uma conversinha... Com estes parolos... Casque seguro... Casque seguro... E... Um espaço à despreoticência... Um espaço à despreocupação... Vou falar com o garoto... Arthur? Olá, filho Sua irmã é muito preocupada... O garoto escolheu um caminho, senhor... Um caminho para a verdade... Então... Ele... Ele quer falar com ele... Arthur... Eu escolhido um caminho. O garoto escolheu um caminho. Ele escolheu segurança. Qual caminho você escolheu, senhor? Eu não sei sobre esse não-sensão. Deixe-me falar com o garoto. Você sempre é tão negativo e antagonista, senhor? Não tenho que passar a ser investigado. Não tenho que passar a ser investigado. Agora deixe-me falar com o garoto. Eu vou sair do meu caminho. Eu dou-vos ao casco seguro, então. Como é que é? Qual é o casco seguro? Isso é suficiente, Arthur! Eu não consigo. Isso é maluco. Você é melhor do que isso. Melhor do que? Melhor do que um no Paradeus? Melhor do que pensar que esses maluco sabem uma coisa sobre o Paradeus. Então deixe-me te levar. Você é um cara triste, Arthur. Você é um cara triste. Claro, mas venha de casa. Não tem chance. Você é um cara triste. Você é um cara triste. Ah, estou tramado agora. Cuidado. Ai vida Lá vou ter de seguir este gajo É pá, sério meu Foda-se, que filha da mãe da carruagem meu Foda-se, que filha da mãe da carruagem meu Foda-se, é pá Foda-se, é pá Oh, onde é que se o cavalo dele liga o turbo ou aqui? Ah não O que é que eu sei sobre isso? Muita coisa Ah, sério meu Bem, o gajo vai mesmo lançado Bem, a vida aumentou para nível 6 e o cavalo aumentou para nível 4 o fogo Come on, você não é estúpido, você pode ver, isso é louco Você é o louco Eu não tenho que responder para você Bem, vai lá vai, ô companheiro É lá, o gajo até já dá tiros Sim, sim Ok, vou ter que dar aqui qualquer coisa para o cavalo Ah, ainda por cima eu não tenho Ai, a sério? Oh, vaca, é cheio da frente Mentira, por favor, Arthur Eu sou um cara agora, eu estou achando algo Uma chamada Você é apenas um garoto Você está facendo um grande erro Eu não tenho dê dito Você é um avião Você é um czer Está me por fora Você deixou assim Assim? Esparalhar meu, meu. Vamos ver a sua irmã. Ok. Ok. Ok, filho. Eu já fui um maluco, Arthur. Eu não sei. Eu não sei o suficiente sobre isso. Mas uma coisa que eu sei. Eu não sei. Não há nenhum maluco em procurar um melhor mundo. Eu te esqueci, Arthur. Você e Mary mais amados com um outro? Não, não. Eu não sei. Isso foi muito tempo, filho. Sim. Você não tentou matar você. Você sabe... Você me ensinou como rodar um pão. Muito bem, aparentemente. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu 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 estava pensando em uma linha de carpalhar. Ou de cavalos ou algo assim. Eu sei. Eu não sei. Eu trabalho no prato. Eu sei. Você deve realmente gostar de derrotar e de roubar pessoas. Eu gostaria de derrotar de jovens. O idiota vai fugir de mim quando eu estou tentando ajudar eles. O pai me disse o que você faz. Eu tenho certeza que ele foi morto. Você ainda está com o Dutch e... o que foi o nome dele? Hester? Hosea. Sim, ainda o mesmo, meio que. E Annabelle e Bessie? Eu tenho medo que eles estão mortos. Fala. Talvez Mary fez a escolha correta. Não tem dúvida. Mas nada disso não é nada como o não-sense que você lê nas notícias. Então, vocês dois estão se tornando juntos? Eu te disse. Não. Só me pediu por favor. Aqui estamos. Ela deve estar esperando dentro. E chegámos. Ah, ela só pediu o favor de eu te ir buscar. Não me pediu para ficar... Para ficar com ela. É que isso... Pela forma como... Pela forma como as coisas estão, não há hipótese. É normal, não é? O Arthur fica um pouco nervoso com ele. Com a Mary. Alguém... É alguém de quem ele... Faz-te rápido ou eu posso ir embora de novo. Foge de nada, pá. Tenho calma. E aí? Jaime! Vem casa. Por favor, você... O pai foi muito triste. O pai não sabia que a tristeza se morreu no chão. Mas eu vim para casa. Para você. Minha garota. Minha garota garota. Vá. Ó, Arthur. Obrigado. 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 É bom ver você, Mary. E você, Arthur. E você. Eu... Você... Oh, você nunca vai mudar. Eu sei o que. Eu me sinto como... O melhor homem vivo. E... Eu me sinto como uma mentira. Essa mulher me confusa... E me joga como ninguém mais vivo. Eu confio em que não vou fazer uma mentira de mentira de mim mais uma vez. Mas... De alguma forma... Eu me imagino... Dez. Dez. Já se sabe como é que é, não é, Arthur? Dez. 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 O que eu fiz foi para ser pacífico. Estranglei. Estranglei um gajo e tudo. Tá. Dez-me pena. Passei assim lá para aturar aqueles artolas, meu. As artolas lá com as tartarugas na... Coisa aqui. Que é isto, meu. Eu fã das... Os tartarugas ninja são uns anos bem valentes depois, pá. Não é agora. Enfim. É pessoal. Fiz então mais uma missão. E não... Uma missão principal. Aqui na... Continuar aqui a história. E agora vou... Só para descontrair... Vou até aqui... Eu... Quero uma cervejinha, meu. Quero uma cervejinha, meu. Quero uma cervejinha, meu. Quero uma cervejinha, meu. Nós servimos verdes de bebidas aqui, não como aquele lugar de Smithfields de alta alta. Não vejo muito mais novos ricos aqui. Este aqui era o único e o melhor saloon em Valentim. Até abriu aquela monstrosidade de Smithfields de alta a caminho. Essa cidade não precisa de dois saloons. Mas, sabe? Esses danos fantásticos podem manter isso. Não quero que eles beijarem em algum lugar perto de mim. Mas... Eu estou bem aqui. Muito obrigada. Ei... Você não era o cara aqui falando com aquele cara com... Jim Boy Calloway? Sim, certo. Mais como... Jim Drunk Old Man Calloway. Ha, 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 ha. Certamente parece assim. Ok, o jogo tem ali uma imagem azul. Assim, meio estranha. Boa noite. Oi lá. Bom dia. Ah, ok. Ok. Bugzito aqui no jogo. Este gajo ficou equivocado, meu. Está aqui preso, olha lá. Preciso abrir os olhos, meu. Preciso abrir os olhos, meu. E tu precisas sair aí do meio da madeira, bacano. Boa noite. Olá. Hmmm... Está certo. Está certo. É, aí, pessoal. Eu vou ficar então por aqui. Ok... Ah, ok. Pачano, tu... está certo. Este bugzito que deu aqui gui no jogo foi ótimo. Já há muito tempo não apanhava assim, um bugzito aqui no Red Dead. Que coisa rara. É pessoal, vou ficar então por aqui neste vídeo Já sabem Deixem-vos os likes se tiverem gostado Comentem o que quiserem E é tudo malta Até ao próximo vídeo Tchau